Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Arne Klaps e a partir de agora no meu canal eu resolvi mostrar para vocês os artesanatos, os DIY, o faça você mesmo, que eu sempre gostei de fazer. E aproveitando materiais que as vezes as pessoas jogam fora, ou mesmo as coisas que eu tenho em casa que eu junto muita coisa lá, que eu junto, aliás aqui tem muita coisa que eu faço aqui e muitas outras coisas que eu vou mostrar para vocês, inclusive hoje eu vou fazer aqui, inclusive hoje eu vou fazer aqui neste vídeo uma topiaria, topiaria ou topiaria, você que me corrija aí, que você acha melhor, porque eu aprendi dos dois dias, até hoje a gente sei qual o jeito certo para falar em português, mas é um artesanato super fofo para decoração, ver as coisas que eu tinha em casa. Aqui já tem a foto, tá? Uma prévia dela, para você saber como que é, e a gente vai falar com você todos os detalhes de como foi feito. Então eu vou mostrar para vocês que esse trabalho eu fiz com potinhos que eu tinha em casa, potinho de danone que eu pintei de dourado e o potinho de nata vai ser para o próximo trabalho, vai ficar aqui esperando, que depois eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, tá bom? Esse potinho dourado que eu pintei com tinta spray, coloquei gesso dentro para ficar pesadinho, né? Coloquei um palitinho de churrasco, enroladinho numa fita de seda, uma fitinha de seda branca que eu tinha, que eu gosto de misturar branco com dourado. E aqui eu faço uma bolinha de papel, tá? Fiz uma bolinha macia, tem uma bolinha de papel e coloquei em volta um pedacinho de papel alumínio para dar aquele formatinho mais de bolinha mesmo e vou colar em cima do palitinho para fazer o formato inicial da topiaria. Mas antes de colar tudo em cima, né? Para ficar mais fácil de você já colar a bolinha em cima, eu vou escolher aqui uma fitinha, eu tenho duas opções, eu vou escolher uma fitinha para colar aqui para fazer um acabamentozinho, uma coisa assim, nada muito over, uma coisa básica. Para fazer o acabamento aqui do potinho e depois eu colo a bolinha na parte de cima. Muito bem, agora eu vou colar essa bolinha. Eu uso cola quente. Cola quente é bom para muita, muita coisa mesmo. Então, eu vou colocar essa cola quente aqui e fixar a bolinha. Eu fiz a bolinha de papel para mostrar que dá para a gente fazer tudo com reaproveitamento, né? Mas eu prefiro, depois de fazer essa experiência com a bolinha de papel, eu prefiro fazer a disopor porque ela fixa bem melhor. Mas eu usei bolinha de papel. Bom, agora é hora de colar, então, né? As florzinhas. Eu tenho aqui as florzinhas desidratadas que eu guardei, que caíram de uma flor que eu ganhei de aniversário do meu marido. E aí eu guardei cada uma que caiu porque eu achei que elas ficaram tão bonitinhas, desidratadas naturalmente. Então, eu estou colando. Lógico que os vídeos estão acelerados porque o trabalho demora um pouquinho. Então, a gente colocou aqui um pouquinho mais rápido para que o vídeo não fique tão longo, senão ele ia ficar gigante. Então, você acompanha agora. Eu colo uma por uma até fechar a bolinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, eu vou colocar a florzinha. Então, mais ou menos no miolinho porque elas são bem, assim, cheias de pétalas a gente acha o miolinho e coloca aí as pérolasinhas para dar aquele detalhe, aquele charme. Ah, eu adoro pérola. E depois de colocar as pérolazinhas A gente coloca então aqui, né? Em cima desse gesso, pra ele não ficar feião Um pouquinho de cola quente E musgo verde Depois do musgo verde, um lacinho Pra colocar bem no pezinho da bolinha E por último de tudo, de tudo, de tudo Eu coloquei uma borboletinha, um botãozinho Tem muitos botõezinhos lindos que a gente encontra por aí Em loja de Armarim Eu adoro eles É um botãozinho em forma de borboletinha em cima do laço Assim, bem no meio do laço, pra finalizar E assim, fica pronto E aí, o que você achou? Legal, né? Dá pra aproveitar muita coisa Pra fazer coisas lindas, fofas Pra você pôr na sua casa Pra dar de presente Eu vou ensinar umas coisinhas super bacanas E simplesinhas de fazer Pra você dar de presente Presente personalizado Porque presente personalizado Ele é feito com carinho Pra você dar pra pessoa E eu acho isso sensacional Fora que você economiza E aproveita que você tem em casa Que eu também acho sensacional Próximo vídeo A gente vai mostrar uma outra topiaria Tá aqui já na foto Vou mostrar pra vocês aqui na foto Que já está sendo preparada Pra você ver no próximo vídeo Porque eu queria fazer De duas maneiras diferentes A topiaria dá pra fazer De milhões de maneiras diferentes Com coisas que você tem em casa Com semente Com grão de café Com conchinha do mar Se você captou na sua viagem Dá pra fazer com milhões de coisas, gente Então a gente pode estar fazendo Assim como sugestão Pra vocês aprenderem E você vendo aí algumas ideias Vou separar algumas ideias Pra colocar aí No próximo vídeo Então você fique ligado E aguardando Se inscreva aqui no canal Deixe o seu joinha Curte aí Compartilha E acompanha a gente Tchau Até o próximo